Vai, já passou, já passou. 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 É o prefeito Runda Runda trabalhando em São Pedro dos Crentes. Passando aqui na frente da casa do nosso amigo Mauro Refrante. É isso aí, meu amigo. Vamos aí, o carro de som acompanhado. Vamos, zerinha, zerinha, zerinha. Na cidade de São Pedro dos Crentes. É isso aí, meu povo. Acho que não. Eu vou lá para baixo. Está subindo, está subindo. Já deu certo. Agradecemos aí a guardação da Polícia Militar de São Pedro dos Crentes. Em nome do Sargento Domingos. O carro ficou para trás. É isso aí, menino. Supermercado Marquinhos. Meu irmão, responde. Eu queria somar até o final. O que? Vai, vai molhar. Vai molhar. Vai molhar. Vamos embora. Olha, você não pode gravar. Olha o tanto de carro lá ainda, olha. Ainda se faz assim, olhar todo dia. É uma boa ideia. Mas só um... Tem muito carro ainda vindo? Tem. Não, não tem tempo, senão. É o que eu falo. Tem muita pessoa que aparecem no vídeo. É, mas só que está de noite já. Não aparecem no vídeo. Vamos.